Vamos Beber Tudo que eu preciso agora Alegra meu coração Um caso mal vivido Mas que frustração Não ser correspondido Aumenta a solidão Aí quem tá amando chora Chora por sua paixão Vamos beber hoje E amanhã também Vamos beber para esquecer Ou para lembrar de alguém Vamos beber hoje E amanhã também Vamos beber para esquecer Ou para lembrar de alguém Sem você do meu lado Aumenta a saudade Um beijo inesquecível De um amor de verdade É tudo que eu preciso agora Pra alegrar meu coração Um caso mal vivido Mas que frustração Não ser correspondido Aumenta a solidão Aí quem tá amando chora Chora por sua paixão Vamos beber hoje Vamos beber hoje E amanhã também Vamos beber para esquecer Ou para lembrar de alguém Vamos beber hoje E amanhã também E amanhã também Vamos beber para esquecer Ou para lembrar de alguém Sem você do meu lado Aumenta a saudade Um beijo inesquecível De um amor de verdade É tudo que eu preciso agora Quem atira muito Pede o alvo principal Você me perdeu E agora tá passando mal Eu te valorizei Eu fiz de tudo pra dar certo Mas você se achava Coca-Cola do deserto Agora tá humilde Querendo o meu perdão O mundo é uma rota gigante Implanta maldade Dola e solidão Agora você vem se rastejando Implorando o meu perdão Só que não Só que não Virou ex, perdeu a vez Virou ex, perdeu a vez Vai pagar tudo que você me fez Virou ex, perdeu a vez Virou ex, perdeu a vez Vai pagar tudo que você me fez Mas se a Felipe Tá pensando que é assim Virou ex, perdeu a vez Quem atira muito Pede o alvo principal Você me perdeu E agora tá passando mal Eu te valorizei Eu fiz de tudo pra dar certo Mas você se achava Coca-Cola do deserto Agora tá humilde Querendo o meu perdão O mundo é uma rota gigante Implanta maldade Cola e solidão Agora você vem se rastejando Implorando o meu perdão Só que não Só que não Virou ex, perdeu a vez Virou ex, perdeu a vez Vai pagar tudo que você me fez Virou ex, perdeu a vez Virou ex, perdeu a vez Vai pagar tudo que você me fez Virou ex, perdeu a vez Virou ex, perdeu a vez Vai pagar tudo que você me fez Virou ex, perdeu a vez Virou ex, perdeu a vez Vai pagar tudo que você me fez Mas se a Felipe A gente não precisa de hora marcada O nosso tempo quem faz é a gente Conheço muito bem suas intimidades E você também sabe quando eu tô carente Você não me cobra, eu não cobro você Esse é o nosso jeito, a gente se entende E mesmo quando eu passo o dia sem te ver O seu sorriso ainda é o mesmo de sempre Não sei se é amor, se é um caso, se é um fica Eu só sei que no final a gente se dá bem Eu não tenho ninguém Eu só quero você, você me quer também Ninguém vai entender Por que que nós dois temos tudo a ver A gente se encontra o amor, pega polo A gente se ama e depois Ama de novo, sem vergonha, descarada É o nosso jeito safado A gente se encontra o amor, pega polo A gente se ama e depois Ama de novo, sem vergonha, descarada É o nosso jeito safado A gente não precisa de hora marcada O nosso tempo quem faz é a gente Conheço muito bem suas intimidades E você não sabe quando tô carente Você não me cobra, eu não cobro você Esse é o nosso jeito, a gente se entende E mesmo quando eu passo o dia sem te ver O seu sorriso ainda é o mesmo de sempre Não sei se é amor, se é um caso, se é um fica Eu só sei que no final a gente fica bem Eu não tenho ninguém Eu só quero você, você me quer também Ninguém vai entender O que nós dois temos tudo a ver A gente se encontra o amor, pega polo A gente se ama e depois Ama de novo, sem vergonha, descarada É o nosso jeito safado A gente se encontra o amor, pega polo A gente se ama e depois Ama de novo, sem vergonha, descarada É o nosso jeito safado Quem gostou põe a mão pra cima e faz barulho Fortaleza Frango favorito, beijo grande Jardiel, assadjiel Dimensão distribuidora Moça Flodinho, meu dia, Jorge Moça Flô Beijo grande Com a Ibi Odonto Passora do Maranhão Estava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem Fiz uma viagem e voltei no tempo Quando percebi que já foi Deu arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso que ia apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e aí me estou na rua Fechando outra boca pra esquecer a sua Me vejo em outros braços que não são seus Buscando aquele amor que era seu e meu Correndo de saudade do nosso passado Para meu presente sem você do lado Quando chega em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi, saudade Oi, meu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade Oi, meu medo De nunca mais ter o seu beijo Uma boa do Baçoras Paranhão Toma na baila, Juju Não são as contas pra gente voltar Sem orgulho eu confesso que iria até lá Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e aí me estou na rua Fechando outra boca pra esquecer a sua Me vejo em outros braços que não são seus Buscando aquele amor que era seu e meu Correndo de saudade do nosso passado Para meu presente sem você do lado Quando chega em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi, saudade Oi, meu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade Oi, meu medo De nunca mais ter o seu beijo Que pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou Ainda não tive coragem de arrumar a cama que a gente fez, amor Pela última vez Pela última vez O seu cheiro está entre nossos lençóis E na memória E na memória o calor do seu corpo debaixo do cobertor Que a gente fez, amor Será que você ainda pensa em mim? Será que nosso caso teve fim? Quero ouvir de você Eu preciso saber Eu preciso saber Independente da sua decisão Quero falar do fundo do meu coração Que valeu a pena Tudo que a gente viveu Que pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou Que pena que acabou Mas ainda existe amor Que pena que acabou Você se acertou 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 Hoje para a tradição Será que você ainda pensa em mim? Será que nosso caso teve fim? Quero ouvir de você Eu preciso saber Independente da sua decisão Quero falar do fundo do meu coração E valeu a pena Tudo que a gente viveu Que pena que acabou E o meu coração chorou Oh, 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 oh Que pena que acabou Oh, 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 oh Mas ainda existe amor Oh, 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 oh Baileirinha, abraçando Para a perdida As curucas O elo do meu coração Márcio Felipe Oh, 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 oh Oh, 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 oh Joga a mão em cima Para Márcio Felipe Se você quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber já tô A minha pessoa Se quer saber nem vejo mais Na gente Deixa eu entender É sério que voltou a me ligar Mas ainda tem que ver se voltar Voltar pra quem se não vai dar em nada Deixa eu te dizer Nesse meu mundo novo não cabe em você Se quer voltar vai ficar querendo Chorando Mas ainda tem que ver se não vai dar em nada Se quer saber já tô Da gente E da casa Joga a mão em cima Pro lado e pro outro Se você quer saber A minha vida agora tá de boa Obrigado, Márcio Felipe Se quer saber nem vejo mais Na gente Quem sabe A minha vida agora tá de boa Se quer saber já tô Quando a pessoa Se quer saber nem vejo mais Na gente Márcio Felipe Deixa eu te ver se não vai dar em nada É sério que voltou a me ligar É sério que tá querendo voltar Voltar pra quem se não vai dar em nada Deixa eu te dizer Nesse meu mundo novo não cabe em você Se quer voltar vai ficar querendo Canta pra quem se não vai dar em nada E a minha vida agora tá de boa Se quer saber nem vejo mais Quer saber, a minha vida agora tá de boa Se quer saber, já tô com muita pessoa Se quer subir, nem vença para a gente Quer saber, o melhor é seguir em frente Quer saber, ponto de partida, garota a viver Melhor a gente terminar e contestar assim Não quero dividir seu amor, quero você só pra mim Mas acho que é impossível, não erro nesse jogo atrás Ou você fica comigo ou me deixa Agora chegou o momento de me decidir Vou procurar outra alguém e sair por aí Enquanto há você, desde a história da felicidade Quero que você joga sua mão em cima, canta comigo E não, não quero mais Acho que não sou eu o grande amor da sua vida E não, não quero mais Outro amor da sua vida E não, não quero mais Sem seu amor Acho que não sou eu o grande amor da sua vida Agora chegou o momento de me decidir Vou procurar outra alguém e sair por aí Enquanto há você, desde a história da felicidade Quero que você, desde a história da felicidade E não, não quero mais Quero que você, desde a história da felicidade E não, não quero mais Quero que você, desde a história da felicidade Acho que não sou eu, o grande amor da sua vida Acho que não sou eu, o grande amor da sua vida Marcial Felipe Às vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero, mas me toca a força Por essa noite vem morar aqui, eu tô aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar por frente Agora eu sei pra onde ir Nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso cinto bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso cinto bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso cinto bateu O amor da sua vida sou eu Se a vida não garanta, vive bom senhor E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso cinto bateu O nosso cinto bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar Márcio Felipe Fazendo? O meu Deus! Márcio Felipe! Márcio Felipe! Se uma canção me lembrar, troca de CD, não ouça mais Se um perfume me recordar, troca de marca, não use mais Só que me trocou por um outro alguém, substituir é o que te convém Mas quando o coração for me enxergar, vai te deixar louca de saudade Louca de saudade, o coração vai me desejar, e te deixa louca de saudade Louca de saudade, eu quero ver então, se vai poder trocar de coração Você é Felipe? Você é Felipe? Se algum lugar me lembrar, troca de rota, não passe lá Se um filme me recordar, troca o canal, é só de ligar Só que me trocou por um outro alguém, substituir é o que te convém Mas quando o coração for me enxergar, vai te deixar louca de saudade Louca de saudade, o coração vai me desejar, e te deixa louca de saudade Louca de saudade, eu quero ver então, se vai poder trocar, eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Só queria mais um pouco desse sentimento louco de acordar de madrugada E se isso for verdade, quem vai nos julgar? Quem nunca amou, nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais Tá chegando o dia dos namorados Mas quando te vejo com ela, a minha mão gela Minha boca vai secando, eu vou brincando, muda Oh meu Deus, me ajuda, o que é que eu vou fazer? Sei que tá com ela pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência, você vem me ver E a gente faz amor Me diz que se você não for E vai embora de outro dia vai ser Garota, vim, 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 vim Eu sei, vim, 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 vim Eu sei, tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Sei que é errado e quem vai entender Você é casal, eu não quero perder Eu sei, tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Sou mais eu e você E a gente faz amor E diz que só o seu amor E vai embora de todo dia amanhecer Eu sei, vim, 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 vim Quem gostou faz barulho Vai ter que pagar, mas senhor E vai ter que pagar E vai ter que pagar Pra aprender a valorizar Vai ter que pagar E vai ter que pagar Pra aprender a valorizar Você é feliz? Ei, 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 você é feliz, ei Se você quer brincar com o meu coração é melhor Você pensa direito Um dia cê paga, tenho pressa, não Você me enganou e tentou Vai aprender a dar respeito É traição Fala, se bora, mas senhor Chorei no meu farro, olha no retrato Você ainda acha pouco Mas fique sabendo, o mundo dá bom Essa história não fica assim Garota, diz, 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 diz E vai ter que pagar É respeito É traição Chorei no meu farro, olhando o retrato E você ainda acha pouco Mas fique sabendo, o mundo dá bom Mas se essa história não fica assim E vai ter que pagar E vai ter que pagar Pra aprender a valorizar E vai ter que pagar Vai ter que pagar E vai ter que pagar O melhor aplicativo de trato O melhor aplicativo de trato Júlio C.D.S. Bonito Que bonito, hein Mas que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando O calzãozinho aí Que lixo Cê tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol Toda quarta-feira Por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na rua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um ao zero pra minha intuição Você se torna a cara dela Bato em você Mas eu não me atrapalhar Já dá gente de prazer E pra ajudar a pagar a dama Que lhe satisfaz Por mim aqui os cinquenta reais Você se torna a cara dela Bato em você Mas eu não me atrapalhar Já dá gente de prazer E pra ajudar a pagar a dama Que lhe satisfaz Por mim aqui os cinquenta reais Você se torna a cara dela Você se torna a cara dela Você se torna a cara dela Tu manda até esse evento O amor só exerce E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Eu sei se torna a cara dela Bato em você Mas eu não me atrapalhar Já dá gente de prazer E pra ajudar a pagar a dama Que lhe satisfaz Por mim aqui os cinquenta reais Bato em você Se eu não me atrapalhar Já dá gente de prazer E pra ajudar a pagar a dama Que lhe satisfaz Por mim aqui os cinquenta reais Mas eu sou Felipe Mas eu sou Felipe Se a garota fica ao vivo aqui em Maceió Agora é o seguinte Quem tá tomando uma hoja Aqui nesse garota VIP Maceió Levanta seus corpos Para Márcia Felipe Porque nós vamos fazer um brinde Nesse momento Toma bola Com o sorriso de sempre Mas eu não me atrapalhar Na mente escolher Pensando em você Vem cá pra beber Essa até deixa a vida pra lá São águas passadas Eu tô em Maceió Porra Você Felipe Você Felipe Eu te entendo Quando você vem falar Que ainda sente o medo Do seu ex-amor Eu também já passei por essa Uma vez Sem bem o que você passou Eu te entendo Seu coração tá fechado Morrendo de medo De não superar Mas vai passar o seu segundo plano Caso você precisar Vai passar o seu segundo plano Caso você precisar Ai, 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 ai Nosso coração tá fechado E se eu não é você, vem cá Essa vez deixa a vida pra lá São águas passadas O sorriso de sempre E se eu não é você, vem cá Essa vez deixa a vida curar Cicatrizes e pagas Eu te entendo, seu coração tá fechado Morrendo de medo de não superar Mas vai passar, serei seu segundo plano Caso você precisar Vai passar, serei seu segundo plano Caso você precisar Ai, ai O sorriso de sempre E se eu não é você, vem cá Essa vez deixa a vida pra lá São águas passadas O sorriso de sempre E se eu não é você, vem cá Essa vez deixa a vida curar Cicatrizes e pagas Você se livre Você se livre Quem gostou faz barulho Tô escorada na mesa Confesso que eu quase caí da cadeira E esse gato só não me ajuda Já trouxe a vigésima saideira Já vi o meu desespero Aumentou o volume da televisão Sabe que sou viciado Da máscara, Felipe Bebo A terceira música nem acabou Já tô lembrando da gente fazendo amor Celula na mão Mas ele não tá trocando Se fosse ligação da sua voz Seria enganou Seria enganou Seria enganou Canção da que o DVD Sabana me passa pra ir o coração agüita Esse jeito você me desmota E o coração agüita Canção da que o DVD Sabana me passa pra ir o coração agüita Esse jeito você me desmota Aí você me arrependa E o coração agüita E os 10% aumenta A terceira música nem acabou Tô lembrando da gente fazendo amor Celula na mão Mas ele não tá trocando Seria enganou Seria enganou Canção da que o DVD Bote mais seu Felipe, canção Desse jeito você me desmota Carção da que o DVD Sabana me passa pra ir o coração agüita Esse jeito você me desmota E o coração agüita Aí você me arrependa E o coração agüita E os 10% aumenta Agora tem mais repertório novo pra vocês O dono do bar já tá quase fechando Meus amigos já foram embora E eu aqui com tanta esperança Pela me ligar pra acabar com o meu sofrer Só assim meu coração Volta a bater tranquilo A vida que tô levando A vida que tô levando não desejo pra ninguém Noite, dia vai e vem Esquecendo eu não consigo Meu orgulho é menor que o dela Já virou rotina eu ligar Quando eu ligo e ela não me atende Eu me acabo Eu me acabo Eu me acabo de beber Faço mensagem e ela não responde Eu me acabo Eu me acabo de beber O dono do bar já tá quase fechando Meus amigos já foram embora E eu aqui com tanta esperança Ela me ligar pra acabar com o meu sofrer Só assim meu coração Volta a bater tranquilo A vida que tô levando não desejo pra ninguém Noite, dia vai e vem Esquecendo eu não consigo Meu orgulho é menor que o dela Já virou rotina eu ligar Quando eu ligo e ela não me atende Eu me acabo Eu me acabo Eu me acabo de beber Faço mensagem e ela não me atende Eu me acabo Eu me acabo de beber Eu me acabo Eu me acabo de beber Eu me acabo Eu me acabo de beber Faça filete O repertório da Massa Filipe aí, garota vive Avisa pra galera que eu já comecei Acabei de chegar depois das seis Tempo louco, mas já tá largado Nada de dormir, banho, bem tapas de churrasco Triste e talatado de gelada Já mandei ele para a piscina Liga o paredão, passeio na pressão Tem vida melhor, mas não presta E os plegó tirando onda E as gatinha tudo louco E os plegó tirando onda E as gatinha tudo louco E os plegó tirando onda E as gatinha, ai piscina E os plegó tirando onda Tomando corno E as gatinha tudo louco Mas que apelido Tuma do frango favorito Passadas Maranhão Quero a live financeira Avisa pra galera que eu já comecei Acabei de chegar depois das seis Tempo louco, mas já tá largado Nada de dormir, banho, bem tapas de churrasco Triste e talatado de gelada Já mandei ele para a piscina Liga o paredão, passeio na pressão Tem vida melhor, mas não presta E os plegó tirando onda E as gatinha tudo louco E os plegó tirando onda Tomando corno E as gatinha tudo louco E os plegó tirando onda E o R10 muito louco E os plegó tirando onda Tomando corno E as gatinha tudo louco Aí Sancho! Matei! Quem gostou faz barulho, faz barulho, faz barulho Chegou sem avisar, entra sem bater Me fez acreditar, não era tudo pra você Tocou as suas coisas lá pra casa Quando fiz, não era dona imaginada Nem do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou virar união instável Pra me mandar a intimação E me deixou na pinta riva Só bebendo pinta Ouvindo o rodão que não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz é que não é essa bandida E me deixou na pinta riva Só bebendo pinta Ouvindo o rodão que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é que não é essa bandida Passa frio Passa frio Lua estilizada Passa frio Grande amor Tuma do frango favorito Vassoura esmaranhão Chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar Não era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando vindo, não era dona imaginada Nem do meu coração E se faltou do tamanho do estrago Só esperou virar união estável Pra me mandar a intimação E me deixou na pinaiva Só bebendo pinga Ouvindo o maldão Finaliza o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é quem dá honra essa bandida E me deixou na pinaiva Só bebendo pinga Ouvindo o maldão Finaliza o coração Sentença mais sofrida Seu juiz é quem dá honra essa bandida Grava do Tudu e Randeu, Cedês E TN Gravações do Tudu, Cedês Entre o Gravações, Gui Gravações, Renan, Cedê Andrade, Dallá E seu Felipe ao vivo do Garota, Felipe, Maceió E ideias, profissões Deixou na pinaiva E, Jesus E, Jesus